Música 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 Fala galera, a câmera aqui trazendo um gameplay de Counter Strike 1.6 Marei 2 Ao vivo Beleza, esses caras calarem a boca Tão querendo matar O de faca velho, oh louco Isso aqui pariu Música Beleza, agora vai dar Vamos lá Pra uma The Eagle aqui e uma M3 Aí nós vai Beleza, vamos lá Vamos matar as caras Caras né Acha alguém ali Comprei nem granada Problema Vamos assim mesmo Caralho 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 Calma, não trava Não trava VIXA É Red Shot VIXA Cara, essa vai ter que ter slowmonte e um replay Porque eu falei, Red Shot Vá Beleza Só tem um terror disso Susto da porra ou Merda B2, mano Bele B3 Beleza, explanta uma bomba Beleza, explanta uma bomba Tá? O B3 B2 D6 Beleza, explanta uma bomba Vamo lá Tá que tem que é para cá Pá Caralho Na metade levou uma entrada na minha life já Ah, vai se foder O maior tem ele pelo menos É Quando eu voltar na morte eu volto Voltamos né, vamo lá Vamo comprar as armas aqui, B4-3 Nossa, esses caras não caem na boca mano O bagulho tá sódio Soda Não, não vou por aqui Eu morri então Por aqui, por cima Por cima Ótimo Opa Chupa Quase morri agora Então Eu vou ficar para titir aqui Camperando Porque senão eu vou morrer É não mano, só falta um E tá dando umas travada aqui Mano Olha a minha Afi Ainda pegou minha arma Beleza Beleza Voltert é novo Naquela última morte trágica Tá foder É, mas acho que é melhor trazer um dig that match Porque ficar cortando o vídeo assim toda hora é uma Saca A bomba Opa Morreu no voado Opa Morreu no voado Beleza Bem galera Vai terminar por aqui o gameplay Era só para testar o microfone e headset novo Então é isso aí Caveira desse caveira Opa 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 O que é isso?